Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para te dar uma dica, uma super dica, então fica ligadinho e vem comigo! Gente, olha que dia maravilhoso de sol! E assim, maravilhoso de sol, gente! Hoje é um dia feito, sabe para quê? Para lavar roupa! E eu tenho uma super dica de sabão para dar para você, fica ligadinho no vídeo! Como eu falei, eu quero dar uma super dica de sabão para você hoje, para aproveitar esse dia lindo de sol! Bem, gente, para você que está chegando aqui agora no meu canal e não me conhece, meu nome é Marlinda, eu moro aqui na Itália E eu tenho um canal onde eu mostro a minha rotina diária, o meu dia a dia, também faço vlogs e mostro para vocês muitas dicas Dicas para a sua vida e dicas para o seu dia a dia como dona de casa E hoje eu tenho uma dica daquelas, gente, daquelas maravilhosas para vocês Eu quero apresentar para vocês hoje o canal de uma amiga que muitas de vocês já devem conhecer Mas eu creio que também muitos ainda não conhecem E eu quero te convidar a ir no canal da minha amiga Fran Adorno Gente, a minha amiga Fran Adorno faz vídeos, olha, e ela tem super dicas de sabão Gente, porque a Fran simplesmente, ela faz detergente de coco natural em casa Ela faz sabão ecológico, ela faz amaciante de roupa Ela dá dicas sobre como você emagrecer, como você perder a sua barriga Todos com produtos naturais, gente Então a minha dica hoje para esse dia lindo de sol E como eu vou lavar roupa, tudo o que eu queria era ter um sabãozinho natural Aqui da minha amiga Fran Adorno na minha mão Para lavar minhas roupas hoje E ela tem agora um recadinho para vocês, tá? Tá mais linda, tudo bem? Eu tô aqui tirando roupa da máquina Já lavei um monte de roupa hoje Tudo isso, gente, vocês acreditam? A mais linda que gosta de dar faxina sabe como é Tudo isso graças ao meu sabão caseiro que eu faço Eu faço sabão de álcool, sabão de coco, sabão de limão Gente, que é uma potência Eu lavo um tanto de roupa, assim, dentro de minutos Graças a Deus Porque o sabão é muito bom, muito bom mesmo Se você não conhece o meu canal Lá no meu canal tá cheio de dicas caseiras Dica para a nossa economia doméstica, né? Porque sabão, você fazer o seu sabão é uma verdadeira economia doméstica Então se você não conhece o meu canal Fran Adorno Que é só de dica doméstica Para você economizar dentro da sua casa Corre lá agora Um beijo, Marlinda Muito obrigada aí, amiga Que Deus abençoe você E vamos lá continuar na nossa faxinha Tudo o endereço aqui no box de informação Então convido você aí aqui no box de informação Ou se você está no celular Clica aí nessa setinha onde tem clica mais E aí você vai ver o endereço do canal da Fran Adorno, tá? Convido você aí lá a também dar o joinha nesse vídeo Se você gostou A compartilhar esse vídeo com seus amigos E principalmente se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito, tá? E se inscreve também lá no canal da minha amiga Fran Vai aqui em cima no blog Um beijo e até a próxima Tchau!